Tá numa notícia, isso aí. A Conexão Política trouxe essa notícia aí, pode mudar, Tiago. A Conexão Política trouxe essa notícia pra você aí. O eleitorado de Bolsonaro registra novo crescimento nas redes sociais e a esquerda encolhe. O Alan Lopes, na sua página também no Twitter, se você não segue aí o futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, já tô profetizando aqui, o futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Alan Lopes, o governo do ladrão está desesperado com o crescimento da direita. Contrataram uma agência de inteligência pra saber se as repressões intimidaram o povo. Descobriram que o engajamento dos patriotas cresceu 30% nos nossos, somos maioria, e lutaremos até a última gota pelo nosso país. Você concorda com isso? O que você acha, irmão? Você concorda com essa notícia? Eu quero te dar uma outra notícia também, dá a foto do Comaf aí pra mim, tá? Por favor. Quero mandar um abraço pro meu amigo, pode mandar aí, pro meu amigo da página do Twitter, a Catraca. Um abraço, meu queridão, Deus abençoe você. Ele fez essa publicação, a foto desse soldado com essa arma estranha aí, que é uma arma de sniper, né? Como você tá percebendo aí. Ela foi feita em Brasília, durante essa semana. E muita gente, então, ficou perguntando quem é esse cara aí. Quem é esse soldado aí? Por que ele é diferente? A farda dele é diferente? Por que ele tá diferente? A arma é diferente? Quem é esse cara? Né? E na mesma postagem, então, eles falavam que é um cara do batalhão que se chama Comafi. Comanfi, perdão. Comanfi. Comanfi, né? São comandos anfíbios. Comandos anfíbios. Por que comandos anfíbios, pastor? Porque ele é da marinha. Esse cara aí é da marinha. E aí você devia perguntar o seguinte. Presta atenção. Eu já falei que eu tô te dizendo coisas aqui muito importantes. E que você devia prestar atenção nisso. Eu quero que você... Você vai formular um raciocínio junto comigo. Quero te levar num lugar, mas pra isso eu preciso que você observe e preste atenção. Por que que um cara da marinha tá em Brasília se lá não tem mar? Você não perguntou isso? Por que um cara da marinha tá em Brasília se lá não tem mar? Por que? Já teve um irmão aí que já veio na frente? Sempre tem, né? Uns irmãos safa aí. Por causa da visita dos marinheiros do Irã à Brasília. Por isso. Este é o motivo. Como os caras vieram em navios. E eles vieram pra Brasília. Pra trocar presentes, vamos colocar assim? Trocar presente? Vamos colocar dessa maneira? Pra não ficar ruim pra ninguém? Trocar presente? O capitão do navio iraniano veio pra Brasília. E esse cara aí é a prova do que nós estamos falando. Entendeu? E pela segurança deles estar a comando da marinha, porque é um navio. Então, os fuzileiros, fuzileiros navais, eles que são uma tropa de elite da marinha. O Comanf é uma tropa mais reduzida ainda, né? Porque eles seriam os fuzileiros de tropa especial, além dos fuzileiros. E não tava só eles lá, não. Tinha mais um grupo também lá. Que eu tive que anotar o nome aqui pra mim, não esquecer. Que eu já vou achar aqui, já vou te falar. Que se chama... Grumec. Grumec. Que você nunca ouviu falar nisso aí, né? Que é um agrupamento aí. Deve ser um agrupamento mecanizado. Eu acho que deve ser isso. Eu acho que deve ser um agrupamento mecanizado também na marinha. Que é um grupo mais especializado do que o Comanf. Mais. Então, os soldados da mais alta estirpe. Grupo de mergulhadores de combate. Ei, Ricardo, obrigado. Grupo de mergulhadores de combate. Grumec. Estavam lá também. Foram deslocados pra Brasília. Pra fazer a segurança desse pessoal. Que esteve em Brasília. Segundo um versos de corredor. Porque ninguém sabe nada. Porque isso tudo é secreto, né? Pelo menos deveria ser secretíssimo. Entendeu? Salve, Johnny. Nos abençoe, Franciosa. Deveria ser secreto. Mas. Mas, né? Paredes tem ouvidos. E esquinas tem olhos. E ninguém é cego. Muito menos surdo. E muito menos burro, né? Então. Aí, houve sim. Agora. Eu vou fazer um. Um comentário aqui. Vou fazer um comentário. Que você vai. Bom, eu sei que você já pensa que eu sou louco. Teu marido pensa que eu sou louco. Você tá ouvindo esse louco aí. Você tá ficando louco igual ele. Isso é teoria da conspiração. Todo mundo vale isso aí, né? A gente já tá até acostumado. Mas eu vou te dar mais uma aí pra você pensar. Eu quero que você pense. Usa isso aqui, ó. Usa teu cérebro. Aliás, eu quero informar a você que o Daniel. Daniel. Até o Oliver se levantou aqui, olha. Xiu, tô aí. Até o Oliver se levantou aqui. Olha que eu cantei a música do Daniel. Né? Daniel. Informação segura que eu vou te dar. Segura. Daniel. O pastor Jopelin. Eu vou colocar aqui, em respeito, porque ele deu uma notícia antes. Né? Ele disse o seguinte no Twitter, no dia 3 do 3. Sexta-feira, ele falou. Daniel está fora do jogo. Depois da cirurgia, está com dificuldade de locomoção e fala. Não consigo confirmar, mas dizem que é crônico. Eu tenho outra notícia. Escuta isso aqui. Pastor Jopelin, escuta essa aqui. Eu tenho confirmação. Ele está em coma. Desde a cirurgia, ele está em coma. Os caras estão contando mentira aí pra você, que ele saiu, que ele já fez cirurgia, está tudo sossegado, já está em casa, tomando cerveja, jogando troco. Mentira. Daniel já era, irmão. Aliás, né? Eu já tinha falado que isso ia acontecer, né? Que o galo iria voar sobre ele. Eu já contei essa história, eu não vou contar, não. Tá? Então, estou te dando informação segura. Que o Daniel está inoperante. Ok? Inoperante. O que eu não sei dizer pra você é se o coma no qual ele está é em função da própria ação ou se é induzido. Isso eu não sei te contar. Isso eu não sei te contar. Essa informação eu não tenho. Mas eu tenho informação que ele está em coma. Daniel! Tela vista, baby. Ele é o galito. Ele é o galito, irmão. Lecoque. É, irmão. Na escuderia Lecoque. Sobrevoando aí. Mais alta cúpula. Eu falei pra você, Cascara. Eu falei pra você, irmão. Que quando o galo dá uma esporada, já era. Tô até avisando aí. Tô falando pra você. Né? O galo ia voar em Brasília. Eu falei pra você. Esse negócio aí. Tô te falando. Você não bota uma fé, né? Mas eu tô te falando aí. Sei que eu tenho cara de louco, jeito de louco. Mas eu sei o que eu falo, irmão. Eu sei o que eu falo aí. Tem uma outra notícia que eu quero te dar aqui. Eu ajuntei um monte de coisa aqui. Acho que nem vai dar tempo de eu falar aqui. Porque eu tenho umas notícias aí pra te dar. Em todas as O.M. Pastor, o que é O.M.? Organização Militar. Quem é uma organização militar é um...